Salve, salve, família! Como vocês estão? Se estão bem, mais um vídeo aqui pro canal. E hoje vai ser, como vocês viram na capa do vídeo, é o dia de eu tirar o aparelho. Cara, o tanto que eu tava ansioso pra isso acontecer, mas vocês não tem noção, não tá escrito. Porque pra quem não sabe, eu uso aparelho, acho que há 4, quase faz uns 5 anos que eu uso aparelho, sabe? Então eu tô muito tempo aqui. Eu acabei que acho que vocês viram alguns vídeos meus sem aparelho, só que o que aconteceu? Eu fazia uma clínica, né, tipo, meu aparelho, né, as manutenções e tal. Aí eu fui trocar de clínica, que eu fui pra clínica que eu tô agora, que é a Pró Sorriso. Que eu tenho parceria com eles, cara, qualidade imensa aqui pra quem é da cidade de Salto. É a melhor que eu recomendo, de olho fechado assim, ó. Vai, vai, vai na Pró Sorriso. Então, eu fui lá, eu troquei de clínica e nessa troca de clínica aí que eu fui pra Pró Sorriso, família... Caramba, o braço cansou, agora tem que se trocar com outro. Nessa troca de clínica aí que eu fui pra Pró Sorriso, eu fiquei 15 dias sem aparelho. Que foi o tempo que eu troquei de escola e tal, que vocês me viram alguns dias sem aparelho. Um vídeo com umas pessoas sem aparelho, entendeu? Foi essa troca. Mas, então, agora são 2 horas da tarde. É, eu tô aqui no quintal de casa, tomando sozinho, sozinho, delícia, pra secar meu cabelo, sabe? Porque, sabe, já respondo nossa pergunta já aqui, enfiando no vídeo. Ai, tio, como que você arruma o seu cabelo? Não arruma o meu cabelo, eu tomo banho, ele vai secar, vai ficar assim, entendeu? Só tomando sozinho também, sozinho tá gostoso. Enquanto eu vou conversando com vocês, o que acontece? É, agora são 2 horas da tarde, eu acabei de chegar da escola, acabei de chegar da escola. Então, eu almocei aqui rapidão e fui tomar um banho, né? Tomar um banho pra despertar, sabe? E, cara, quando eu volto da escola eu volto muito cansado. Então, eu falei, não, deixa eu tomar um banhozinho aqui pra, daquela despertada pra produzir pra você. E esse é o tempinho, nossa senhora, tá muito, pera aí, que eu acho que eu vou sentar naquele murinho aí, ó. Vocês estão vendo aquele murinho? Nossa, tá uma bagunça aqui. Aqui é a cadeirinha do Teteus, a luzinha do Teteus e a almofadinha que ele tá sentado. Mas, então, acho que eu vou sentar aqui em cima pra conversar com vocês, calma aí. Vamos dar uma voltinha ali, vamos dar uma voltinha, vamos dar uma voltinha. Então, família, retomando o que eu tava falando, não vai dar muito tempo de fazer muita coisa aqui. Eu só vou dar uma organizadinha, porque como minha mãe foi na outra cidade, eu vou fazer remoção do aparelho, provavelmente ela só vai chegar a tempo. Pra chegar todo mundo cansado, eu vou deixar a casa mais ou menos organizadinha, sabe? Pra não ter muita bagunça quando chegar. Calma, eu tô tentando sentar aqui. Pera aí que tá difícil. Mais uma família que eu agora tô dentro de casa, já deu uma secada no cabelo já. Eu já vou começar a arrumação. Começar a arrumar as coisas aqui em casa e tal, porque... Igual eu falei, o tempo tá curtíssimo. Por mais que pareça bastante tempo, tá curto. Eu não quero arriscar. E igual meu pai falou, mano... Eu sou que nem mulher que eu me arrumava. Porque, tipo assim, mulher é complicado pra caramba, tá? Você tem que escolher a topa e a vestida. Ó, tem de opção a topa e a vestida, o cara que tia, 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 o cara que tia. Tia, a maquiagem, tem um perfume. Mulher, bem mais cuidadosa que o homem, né? E eu também, mano, tipo assim, igual mesmo a pala, fiz uma guarda-roupa. Eu fico assim, ó. E agora? Deixa eu passar o que eu escolhi. E agora? Aí fico com uns 30 minutos. Aí eu escolhi a roupa, o visto da roupa, vai falar. Escovar o dente. Vou lá. Mais 50 mil escovando dente. Aí passar por chuva, mais 30 mil passar por venda. Não, demora tanto assim. Mas vocês entenderam, né? Tipo assim, eu não moro pra me arrumar, é que eu sinto decidir. Então eu já quero já arrumar essas coisinhas aqui Pra não correr o risco De eu me atrasar, porque imagina Eu vou lá, porque o regi é importante, né Pra mim eu dei de treino gravado Ai, Thiago, você atrasou 30 minutos na sua consulta Agora é só no que vem que você fica Imagina, agora você nem brinca, velho Família, vocês não tem noção Quanto eu tô atrasado agora Ó, essa foi a que eu coloquei, coloquei um tênis branco Com a calça preta Acho que na hora que eu vou pegar o Uber, eu mostro o que era pra vocês Mas cara, eu tô muito atrasado Muito atrasado Agora Nossa senhora, que susto Ah, mano Mentira, eu deixei meu fone Nossa, derrubei tudo Deixei meu fone dentro do negócio do banheiro Então Eu tô mega atrasado Porque falta 15 minutos pra dar o meu horário E até eu sair daqui não vai dar 15 minutos, entendeu Então já era Escolar os dentes aqui rapidão Nossa senhora Família Saindo de casa agora Acabou de chegar o Uber Terminando lá agora Tá lá dentro Pera aí, deixa eu destrancar o portão Agora que bora Acho que vai dar tempo Não, tem que dar tempo, né? É nervado, tem que dar E aí família, tio do futuro aqui falando já sem aparelho Mas então família, é tudo bom agora o vídeo Porque esses momentos que eu gravei Não dava pra gravar de jeito nenhum Porque tava muito barulho Cheguei na Pró Sorriso Falaram pra mim aguardar lá sentado E eu tava muito ansioso Muito, realmente, vocês não tem noção Tava muito ansioso pra tirar o aparelho Chamaram o meu nome Mas não, não era pra tirar Era pra fazer o raio-x primeiro Fiz o raio-x Depois sentei um pouco lá Esperei E depois me chamaram de novo Que agora já era pra remoção do aparelho E família, não foi uma coisa Não tem nem muito o que mostrar Porque não foi uma coisa Tipo assim, que demorou, sabe? Foi muito rápido A remoção em si foi assim, ó Papum Acabou Família, acabei de tirar Só que agora falta tirar a colinha do aparelho Mas tô sem aparelho já Tirei o aparelho Agora eu tava fazendo a remoção da colinha, sabe? Que fica no aparelho E fazendo os outros processos ali que sobrou Que também foi rapidinho Cara, eu me impressionei Eu pensei que a remoção ia ser uma coisa mais complicada, sabe? Mas cara, foi muito rapidinho Prontão Acabamos o processo ali Que precisava fazer na hora Em questão a remoção do aparelho, família Ficou assim, cara Eu já tava muito mal acostumado Porque eu tirei uma vez Só que faz muito tempo Nem lembrava como que era Nossa, que problema que foi pra acostumar com isso Na real, nem acostumei ainda Mas eu achei que ia ficar pior Não ficou muito ruim não, gente Sabe, eu pensei que ia estranhar mais Se eu tirasse o aparelho assim Mas foi bem mais de boa Aí agora Como eu vou usar o aparelho móvel, família Eu tô fazendo molde Cara, esse molde é horrível É uma massinha Mano, parece uma moeba na sua boca Assim, sabe? É muito, muito ruim Você praticamente coloca essa moeba rosa na sua boca Você não pode tirar Você tem que esperar pra moldar Fazer bonitinho Pra ter o molde do aparelho móvel É ruim Mas tem que fazer E nossa, depois que tira Sua boca fica cheia com esse negócio lá Ah, é horrível Mas foi ali, né? Uma coisa mais rapidinha assim Acho que Fala a real De tudo a remoção Acho que essa coisa foi pior Amiga, acabei de tirar o meu aparelho Tô muito diferente, cara Tô muito diferente Só que depois de muito tempo Cara, tô muito feliz de tirar o aparelho Procedimento, toque E bora pra casa de novo Cá estou eu Novamente da hora No mesmo lugar que eu iniciei o vídeo Só que agora sem aparelho Gente, então Acabei de tirar o aparelho Eu tô me sentindo muito estranho Muito estranho esse aparelho Real Muito, muito, muito Cara, agora foi Tô muito tempo Tô tipo, pra tirar Cê é doido, velho? Então, família Agora A minha vai pegar o aparelho móvel Né? No caso Que eu vou usar o móvel agora E vou marcar meu clareamento Que eu vou fazer clareamento Nos dentes e tal E pá e pum E pá e pum Mas então é isso, família Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa o like E se inscreve aqui no canal Ative o sininho de notificações É isso É isso É a tropa do sem aparelho